Vamos falar de terceirização e desrespeito Sou dirigente sindical do nosso sindicato E funcionário do Banco Santander Lotado no SAC, que é o Serviço de Apoio ao Consumidor No Vila Santander Paulista É sabido de todos nós, funcionários e clientes Que a alta direção do Banco Santander no Brasil Esteve na grande imprensa Anunciando em alto e bom som Que o banco não faria demissões nessa pandemia Ora, não é isso que acontece no call center de São Paulo E do Rio de Janeiro Cabe lembrar que os serviços prestados pelo Vila e Conexão São feitos por bancários Que atendem as solicitações dos clientes Sobre conta corrente, cartões, seguros E tantos outros serviços O banco terceiriza esses serviços com uma retórica Que vai criar empregos na cidade de Novo Hamburgo No Rio Grande do Sul Não são empregos que o banco está criando na cidade de Novo Hamburgo São subempregos com salários rebaixados Com vale-refeição extremamente baixo A propaganda do banco na imprensa O que a gente pode fazer para ver você hoje É a coisa mais bonita do mundo Mas, na realidade, o Banco Santander Desrespeita o seu principal cliente Que são os seus funcionários Que são os verdadeiros protagonistas do maior lucro mundial deste banco Inclusive na pandemia Nesse sentido, eu quero dialogar com você, supervisor Com você, supervisora e atendentes Que estão em home office E que estão no ambiente de trabalho Não se sintam sós Nós estamos juntos Procure o sindicato Procure o sindicato Cadastre o seu telefone no WhatsApp do sindicato Receba as informações E participem dos chamamentos do sindicato Para que juntos Nós possamos cobrar do Banco Santander Para preservar os empregos Em São Paulo e no Rio de Janeiro E, principalmente, que o banco Crie empregos, sim, na cidade de Novo Hamburgo Mas com todos os direitos da categoria E não criando subempregos nesses locais de trabalho Procure o sindicato com urgência Para nós nos organizarmos já Para lutar em defesa do emprego E a hora é agora